Carro Verde do ano 2010, Alan Tissê com o prêmio na mão. Com o prêmio na mão mesmo, com muita alegria, porque além de ser um novo prêmio visionário, eu diria, da Autosport, de integrar essa nova preocupação, também ser o primeiro numa nova série é sempre, é ser muita alegria. Eu reconheço muito nesse prêmio e também compartilho com toda a comunidade. Como que a montadora Renault recebe esse prêmio? Ela recebe, eu diria, esse prêmio está totalmente de acordo com os valores da companhia, mas isso é a visão interna. Quando o mercado, quando os especialistas estão transmitindo essa resposta, estão dizendo que eu entendo que você está no caminho certo, é muito forte, é uma coisa a compartilhar com todas as áreas, eu diria, produção, engenheiro, marketer, é o óbvio cliente e o pessoal da Autosport. Então, vamos levantar esse prêmio do Carro Verde do Ano. Vamos levantar esse prêmio, então. Muito obrigado. É reciclável. Reciclável. Revista Autosport, 45 anos, levando esse prêmio para vocês.